Mais proteção ao meio ambiente. O Fundo Clima anunciou hoje um investimento bilionário em ações sustentáveis no país. E quem tem todos os detalhes ao vivo é a repórter Gabriela Noronha, que fala com a gente lá do Palácio do Planalto. Olá, Gabi, boa noite. Oi, Carol, boa noite pra você, uma boa noite a todos que nos assistem. É isso mesmo. Olha, foi assinado hoje aqui no Palácio do Planalto o novo contrato que define a gestão de recursos do Fundo Clima pelo BNDES. E nele é prevista a transferência de quase 10 bilhões e meio de reais. E esses recursos devem ser utilizados pelo banco no financiamento reembolsável de projetos de desenvolvimento sustentável. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, detalhou um pouco mais sobre como esses recursos serão distribuídos. Vamos assistir. Nós teremos investimentos na área urbana, sobretudo, eletrificação de frota para o transporte coletivo, considerando municípios de pequeno porte. Na área de floresta, algo em torno de 1% desse recurso para projetos de manejo florestal e restauração florestal. Na parte de energia também, mas também na parte de bioeconomia e outras ações. E o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacou que essa iniciativa está em sintonia com os objetivos do governo federal, que é cuidar do meio ambiente e também combater as mudanças climáticas. Vamos assistir. São investimentos que vão gerar emprego, que vão gerar salário e que principalmente vão ajudar a combater a crise climática. Nós tivemos no ano passado o ano mais quente da história, o dia mais quente da história, a semana mais quente da história e começamos esse ano já mais quente do ano passado. Então é muito importante essa visão estruturante que o governo Lula tem de combinar várias políticas para enfrentar a emergência climática. O Fundo Clima foi criado em 2009 e reformulado do ano passado. Segundo o governo, esse novo aporte de recursos eleva consideravelmente a capacidade de financiamento do fundo, que tinha um orçamento de quase 3 bilhões de reais somente até o ano passado. E agora com valor recorde de 10,4 bilhões de reais. A iniciativa passa então a ser o principal instrumento do governo federal e também um dos maiores do mundo no combate às mudanças climáticas e também é uma iniciativa para investimentos em projetos de adaptação a essas mudanças. Volto com você, Carol. Ok, Gabi. Obrigada pelas informações e uma boa noite para você.